Olá, meus amores! Boa tarde! Olha como a Tia Lu está! A Tia Lu está caracterizada de guarda de trânsito. Mas por que a Tia Lu está caracterizada de guarda de trânsito? Porque hoje, no vídeozinho, nós vamos trabalhar a semana do trânsito. Olha como a Tia Lu está! Com as placas de sinalizações, a Tia Lu está com uma briseira de linha, tá? Não se preocupe que a Tia Lu irá mandar para vocês um moldezinho da briseira. Combinado? Para que vocês possam colocar aí na casa de vocês. Então, Tia Lu, hoje nós vamos falar sobre trânsito, tá bom? E eu quero que vocês vejam um videozinho muito legal que a Tia Lu vai rodar para vocês. Combinado? Preste atenção aí! Semana do Trânsito Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o trânsito e também conhecer os nossos deveres e responsabilidades. No Brasil, a Semana do Trânsito acontece entre o dia 18 e 25 de setembro. É o momento para aprendermos sobre nossa responsabilidade no trânsito. Mas, você sabe o que é trânsito? Trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, veículos e de animais. Pode acontecer tanto em ruas quanto em estradas. E nesse espaço, deve haver instrumentos que auxiliem para que haja essa transição de pessoas sem nenhum acidente. Um desses instrumentos é o semáforo. Você sabe o que é o semáforo? O semáforo é um desses instrumentos, utilizado para controlar a passagem de veículos e pedestres. E ele tem três cores que são muito importantes. A cor vermelha significa pare, perigo. A amarela significa atenção, espere. E a cor verde significa que você pode passar. Nós também temos a faixa de pedestre, que são listras brancas pintadas no chão. Nós só devemos atravessar as ruas pelas faixas de segurança, pela faixa de pedestre. Hoje, conhecemos um pouco sobre nossos deveres e responsabilidade no trânsito. Conhecemos o que é o semáforo e a faixa de pedestre. Agora, aprendemos que só devemos atravessar a rua pela faixa de pedestre e quando o sinal estiver verde. Então, por hoje é só. Tchau! Gostaram do vídeozinho? O vídeozinho deu toda a explicação para vocês sobre o trânsito, né? Então, vamos lá. Hoje, a Tia Lu vai falar um pouquinho sobre as placas de trânsito. Vamos lá? Vocês sabem que plaquinha é essa aqui? Vocês sabem? Essa plaquinha significa, ó... Proibido estacionar. Olha aqui, ó. Essa plaquinha que está aqui, na Tia Lu, diz, ó... Que é proibido estacionar. Olha que legal! E a Tia Lu coloca aqui, tá? Essa plaquinha diz proibido estacionar. E essa aqui, vocês sabem? O que quer dizer essa plaquinha aqui? Essa plaquinha quer dizer que é permitido estacionar. Que é onde o carro pode estacionar. Combinado? Muito bem! Tudo bem até aí, pregunto? Só me coloca aqui. E essa outra plaquinha aqui? Vocês sabem o que quer dizer essa plaquinha aqui? Essa plaquinha quer dizer passagem de pedestre. É onde vocês podem circular. Combinado? Muito bem! A Tia Lu está falando assim com vocês um pouquinho de cada sinalização do trânsito. Tá bom? Os deveres, nós também temos que respeitar o trânsito. Nós temos que saber a hora de parar. Vocês sabem que o sinal vermelho é para parar? E o amarelo? A atenção. E o verde? Continuar. Muito bem! Na hora que a gente for atravessar a rua, nós temos que estar prestando atenção no semáforo, né? Para saber a hora que a gente tem que parar, a hora que a gente pode atravessar, né? Nós temos que respeitar o trânsito. Isso aí! Vamos lá! E vocês sabem que plaquinha é essa aqui? Que está escrito stop? Que é a plaquinha de pare. Nesse momento, nós temos que parar. Combinado? E aí, a Tia Lu coloca aqui. Tá? Muito legal! E vocês sabem que plaquinha é essa aqui? Vamos ver o que essa plaquinha quer dizer? Quer dizer área escolar. Estamos sinalizando que é uma área escolar. E nós temos que prestar atenção, né? Os veículos, como passar com o carro, não passar em velocidade máxima, porque é uma área escolar. Muito bem! E aqui, a Tia Lu deixou outras plaquinhas para também mostrar para vocês. Por exemplo, essa aqui. Vocês conhecem? Essa aqui quer dizer que é proibido o trânsito de bicicletas. Tá bom? E essa outra aqui, ó. Que é uma plaquinha que tem um caminhão. Que diz assim. Proibido o trânsito de caminhão. Tá vendo, pra mim? E essa outra aqui, ó. E tem só essa bicicleta aqui. Que quer dizer, ó. Circulação exclusiva de bicicletas. Quer dizer, que tudo no trânsito tem uma ordem, né? Tem uma placa de sinalização. E essa aqui, pra mim? Que diz, ó. Proibido o trânsito de pedestres. Olha lá. Certos lugares de pedestres não podem andar, né? Combinado, pra mim? E aí? Vocês gostaram do vídeozinho que a Tia Lula mostrou pra vocês? Nós aprendemos um pouquinho de cada placa de sinalização. Não foi? Ó, Préu. Beijo pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aí, Préu. Vocês sabem também que o guarda de trânsito usa o arquivo. Que é pra ajudar a sinalizar o pedestre. Combinado, ó. Muito legal, né? Préu. Ó. Beijo.